Pra vocês, nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha de renda, facílima de fazer também, muito linda. Espero muito que vocês gostem, então não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Agora, renda, renda, essa ela é de 38 milímetros, que é a número 9, né? Linha e agulha que já falei. E um circulozinho de feltro e cola quente. E um miolinho também da sua preferência aí. Eu já tenho o meu aqui, eu cortei dois pedaços, cada um com 50 centímetros, ó, cada um tem 50. Vou pegar aqui minha agulha e eu vou alinhavar. Ó, eu pego a agulha aqui e vou alinhavar os dois pedacinhos da mesma forma, eu vou alinhavar. Na hora de fechar aqui eu vou deixar um mais abertinho e o outro mais fechado. Mas é a mesma coisa, ó, só alinhavar, tá vendo? Então, já tenho o meu aqui prontinho. Já tenho aqui, ó, meus dois pedacinhos alinhavados. Com um pedaço, eu vou deixar, eu vou puxar aqui, ó. Ó, eu puxo assim e vou amarrar aqui, deixando meio abertinho. Deixo assim, meio abertinho. O outro eu vou fechar mais, vou apertar mais. A mesma coisa que eu fiz com aquela outra florzinha com fita de cetim. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó, faço isso. Agora eu vou cortar aqui, ó. Aí ficou assim, olha. Ó. Essa aberturinha aqui. Aí, o outro pedacinho que já está aqui também alinhavado, já pra adiantar minha vida aqui, eu vou puxar aqui, ó. Puxo. Vou deixar mais fechadinho do que o outro. Mais fechadinho. Aí eu vou dar uns nozinhos aqui e vou cortar a minha linha. Agora eu corto aqui. Aí fica assim, ó. Aí, esse aqui com aberturinha maior, eu vou pegar o feltro. Qualquer lado aqui é lado, né? Mas eu vou vir aqui. Vou passar cola quente aqui. Pego meu círculozinho de feltro e eu vou colar aqui. Aí eu vou virar aqui, ó. Passo cola quente aqui. Eu tô fazendo essa florzinha novamente. Ela já tem no meu canal. Só que, quando eu gravei o vídeo, eu dei informação errada lá no tamanho. Uma seguidora super do bem me falou que eu falei errado. Então, eu excluí o vídeo e tô gravando novamente pra vocês. Aí eu venho com o outro aqui, ó. Só que a outra é só uma camadinha. Essa aqui eu tô fazendo com duas. Mas a outra era com uma só. Olha que coisa linda. A maria é linda demais. Olha essas coisas, meu Deus. Agora é só colar um miolinho aí. Qual que vocês quiserem. Qualquer um que coloca. Não vou nem colar. Eu vou deixar esse botãozinho aqui que eu não vou colar ele nem. Esse aqui é um botão. Olha só que coisinha mais fofa. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí E aí